Por favor, tu és tu, és o teu vale Se não temes, não pares, por aí Se não temes, não pares, por aí Jesus está tão perto de ti Só para ti Vamos ser tu aqui Vamos ser tu Vamos ser tu Vamos ser tu Aqui Tu, senhor Tu me seduziste E eu deixei Tu forçaste-me E foste mais forte Mais forte do que eu Mas pê, senhor Agora sou motivo De troça Todo dia se riem de mim Porque eu Me apaixonei por ti Tu me seduziste, senhor E eu me deixei seduzir Tu forçaste-me E foste mais forte do que eu Agora sou só para ti Já veste, senhor Tua palavra foi humilhação E sacrifícios Por isso resolvi não falar mais no teu nome Nem voltar-te a mencionar Mas havia em mim Como que um fogo ardente No meu coração Prendido nas entranhas E ainda que o quisesse apagar Não conseguia contê-lo Tu me fascinaste, Jesus E eu me deixei apaixonar Eu lutei contra ti Contra tudo o que sinto Mas foste tu quem venceu Mas foste tu quem venceu Uma palavra que transforma a vida Eu sinto tal ao meu senhor Quem nele acredita Vive na alegria Comunica no seu amor Quem nele acredita Vive na alegria Comunica no seu amor Tudo transforma esta palavra Quando dita Quando dita Do coração É o sim de Cristo O sim é o irmão Que arrasta o mundo Para o Pai É o sim de Cristo O sim é o irmão Uma palavra que transforma a vida Uma palavra que transforma a vida É o sim do amor feito o serviço Tudo por amor E só por amor Como Jesus se deu ao mundo Tudo por amor E só por amor Tudo Jesus se deu ao mundo Tudo transforma esta palavra Quando dita do coração É o sim a Cristo, o sim ao irmão Que rege o mundo para o Pai É o sim a Cristo, o sim ao irmão Uma palavra que transforma a vida De segunda à sexta-feira, acompanhe Contos para Jovens Histórias fascinantes ao fim do dia na Rádio Maria Já não te alejes, hoje contigo quero estar Permanecendo na cruz da verdade No ocaso a esperança anunciará Uma promesa que algum malumbrará Tudo é fecundo quando encontras o amor Já não te assustes se aparece algum dolor Abre tus olhos que a tu lado encontrarás Algum irmão, algum amigo em quem confiar No estás solo Esto no es todo Ven conmigo y lo verás Há uma terra que me espera mais além Com este norte hoje me volvo a encontrar Abra as portas aqui é onde quero estar Junto a Maria que nos prepara o lugar Para volver a caminar Abre as portas aqui é onde quero estar E voltamos a começar Trae os recordos que despertam a liberdade Solta os miedos que não te deixam saltar Um novo arroz, um novo puente cruzará Abre tus mãos, deixá-lo todo Necesitan de tu andar Hay uma terra que te espera mais atrás Con este norte te volves a encontrar Abram as portas aqui onde quer estar Junto a Maria que nos prepara o lugar Para volver a caminar Para volver a confiar Para volver a confiar Eu andava a batida, mãe deprimida Sem saber o que fazer De a minha volta era morte E a má sorte era a sorte que eu podia ter De aventura e aventura De desventura, a herança do meu pai É um inverno navegante, navegada em rete vela que é o sabor do vento Eu era ovelha trismalhada E a gente, pega-me logo do chão Então provai o doce sabor Do amor que troca o teu coração Eu era ovelha trismalhada Vai trazer a vida nova para ti, para mim Ele é um alfa e um homem cal Vem trazer a vida nova para ti, para mim Ele é o que Deus guardateiro, o meu soporteiro e o meu lado no altar Cada dor e cada corrida da minha vida, o seu sangue vai curar Sim, o céu, o meu sustento, o meu alimento, o meu tesouro e a minha luz Tudo por ele começa, para ele regressa e a minha ação conduz Minha vida é mal, é um sealvo, é toda a humanidade Pois eu é, o céu, o sol, o sol, o deditor, que a minha vida é injusta Ele é um alfa e um homem cal Sim, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Vem trazer a vida nova para ti, para mim Ele é um alfa e um homem cal Vem trazer a vida nova para o dia 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 Vai trazer a vida nova aqui para mim Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do coração imaculado de Maria Que lhe peçam que o coração de Jesus quer que ao seu lado se venere o coração imaculado de Maria Santa Jacinta Marto, Rádio Maria, Portugal 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 Rádio Maria Rádio Maria, Portugal 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 Amém. 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 Diário de Santa Faustina. Amém. 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 Jesus, verdade eterna, fortifiquei as minhas ternas forças, Senhor. Vós tudo podeis. Sei que de nada valem os meus esforços sem vós. Ó Jesus, não vos oculteis de mim, porque sem vós não posso viver. Escutai as súplicas da minha alma. Não se exauriu, Senhor, a misericórdia, e por isso tendo compaixão da minha miséria. A vossa misericórdia cede o entendimento de anjos e homens justos. E, embora me pareça que não me ouvistes, lancei a minha confiança ao oceano da vossa misericórdia e sei que a minha esperança não será defraudada. Só Jesus sabe quão pesado e difícil cumprir as obrigações próprias quando a alma se encontra num tal estado de tormentos interiores, diminuídas as forças físicas e obnubliada à mente. No silêncio do meu coração repetia para mim mesma, ó Cristo, a vós as delícias a honra e a glória e para mim o sofrimento. E não me atrasarei um só passo na caminhada para vós, ainda que espumes me fidam os pês. Quando fui mandada para a casa do bloco, a fim de me restabelecer, tinha a felicidade de ser eu a enfeitar a capela com flores. Era em baila e, como a irmã Tecla nem sempre tinha tempo para isso, muitas das vezes cabia-me a mim fazê-lo. Um dia colhi as mais belas rosas para ornamentar o quarto de certa pessoa. Quando me aproximava do pórtico de Jesus ali parado, ele perguntou-me com brandura, minha filha, para quem levas essas flores? O silêncio foi a minha única resposta ao Senhor, pois naquele instante reconheci que tinha uma muito sutil ligação com essa pessoa, de quem antes não me aperceberam. E logo Jesus desapareceu. Nesse momento deixei caí por terra as flores e fui diante do Santíssimo Sacramento. A minha alma cheia de gratidão pelo dom do conhecimento de mim mesma. Ó Sol Divino, em vossos raios a alma observa as íntimas partículas de pó que vos desagradam. Jesus, verdade eterna na nossa vida, invoque e suplico a vossa misericórdia para com os povos pecadores. Ó dolecíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos povos pecadores. Ó Coração Sacritíssimo, fonte de misericórdia, quando brotam raios de graça desigualdia para todo o género humano, suplico-vos luz para os povos pecadores. Estão em cima de uma mesa. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão, e não permitais receber com almas reunidas com o vosso preciosíssimo e sagritíssimo sangue. Ó Jesus, quando medido sobre o grande mérito do vosso sangue, rejubiu-o com a sua imensidade, pois uma só gota teria sido suficiente para todos os pecadores. Embora o pecado seja um lobismo de maldade e de ingratidão, com tudo a dado e bem entregue por nós nunca é incomparável. Por isso, que toda a vida confina a paixão do Senhor, que tenha esperança na misericórdia, que Deus a ninguém negará a sua misericórdia. O céu e a terra poderão passar, mas não se esgotará a misericórdia divina, como se consome de alegria o meu coração, quando contemplo essa vossa e inconcebível bondade. Ó meu Jesus, desejo trazer a vossos pés todos os pecadores, para que louvem a vossa misericórdia pelos séculos sem fome. Meu Jesus, ainda que faça noite escura em meu redor, e nuvens negras me obscureçam o horizonte, sei que o sol não se há de apagar. Ó Senhor, embora não vos possa compreender e não entenda a vossa ação, tenho confiança na vossa misericórdia. Se for da vossa vontade, ó Senhor, que o viva, sempre em tal escuridão, benditos reais, uma coisa apenas vos peço, Jesus, não permitais que ele vos ofenda, seja de que maneira for. Ó meu Jesus, só vós conheceis as nostalgias e as dores do meu coração, e alegro-me em poder sofrer por vós, ao menos um pouco. Enfim, quando sinto que o sofrimento ultrapassa as minhas forças, então recorro ao Senhor no Santíssimo Sacramento, e é num profundo silêncio que a diálogo com o Senhor. Confissão de uma das nossas educandas. A certa altura, quando uma força me começou a mover, para me esforçar por conseguir a festa da misericórdia e que fosse pintada a imagem, não conseguia encontrar paz. Havia algo que me despassava o ser, mas dominava-me um certo receio por ignorar se estaria ou não a cair no engano. Porém, essas incertezas provinham sempre do exterior, e no fundo, eu sentia que era o Senhor que penetrava a minha alma. O sacerdote, a quem então me confessava, disse-me que, de facto, existem ilusões, mas até me parecia que ele tinha como que medo me ouvir em confissão. Isso ainda era para mim um tormento. Quanto mais me apercebia que não podia ter ajuda da parte dos homens, tanto mais recorria a Jesus, o melhor mestre. Em determinado momento, assaltou-me uma dúvida. Seria do Senhor a voz que falava comigo. Imediatamente me dirigi a Jesus por meio das palavras interiores e sei-as formular. Logo, uma força penetrou na minha alma e eu disse, se sois realmente o meu Deus que comigo comungais e falais, peço-vos, Senhor, que façais com que essa educanda se vá confessar ainda hoje e esse sinal me certificará. Nesse preciso instante, essa menina pediu para se confessar. A madre da classe ficou surpreendida com aquela súbita mudança da atitude dela, mas foi logo procurar-lhe um sacerdote e essa educanda confessou-se com grande contrição. Foi nessa altura que eu ouvi esta voz na minha alma. Acreditas agora em mim? E novamente uma força estranha enrompeu na minha alma, fortalecendo-me e dando-me uma certeza a tal ponto que eu mesma me admirava que tivesse podido, ainda que por instantes duvidar. Porém, essas dúvidas eram sempre suscitadas do exterior e predispunham-me, pois, para mais me encerrar dentro de mim. Sempre que durante a confissão sentia uma hesitação da parte do padre, já a minha alma não se abrira tão profundamente. Apenas me acusava dos pecados. Um sacerdote assim não poderá dar paz às almas se ele mesmo não a possui. O sacerdote, velas acesas a iluminar as almas que o vosso brilho nunca seja os escurecido. Compreendia, entretanto, que não era ainda a vontade divina que eu desvendasse totalmente a minha alma. Deus concedeu-me essa graça apenas mais tarde. Atenção 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 A Rádio Maria é lugar da palavra de Deus Rádio Maria, ao seu lado no dia a dia Maria, desde o primeiro dia a minha alegria Maria, desde a primeira hora por mim ela chora Maria, embalo meu Quero ser teu filho, ser teu filho Quero ser teu filho, ser teu filho Quero ser teu filho Mãe de amor Mãe de Deus Quero ser teu filho, ser teu filho Quero ser teu filho Maria, ser da minha almofada A ver-me da estrada Maria, confessar-te a minha dor Descansar do teu amor Maria, doce veu Eu quero ser teu filho Ser teu filho Quero ser teu filho Quero ser teu filho Ser teu filho Quero ser teu filho Ai amor Ai meu Deus Eu quero ser teu filho Ser teu filho Quero ser teu filho Maria Este caminho de vida A minha fé fortalecida Maria Ouve sempre a nossa voz Permanece sempre em nós Caros ouvintes, continuem connosco Rezemos agora o texto da Divina Misericórdia Aqui na Rádio Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoemos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Creio em um só Deus O Pai todo de Deus Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigénito de Deus O nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado não criado Consubstancial ao Pai Por Ele todas as coisas foram feitas E por nós homens E para a nossa salvação Desceu dos céus E encarnou pelo Espírito Santo O Senhor da Virgem Maria E se fez homem Também por nós foi crucificado Seu Pôncio Pilatos Padeceu e foi sepultado Sistiu ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está sentado À direita do Pai Tenho levado a vir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai e do Filho E com o Pai e o Filho É adorado e glorificado Ele que falou pelos perfetas Creio na Igreja A unha, Santa, Católica e Apostólica Professam-nos ao Batismo Para a remissão dos pecados E espera a ressurreição dos mortos E a vida do mundo que há de vir Amém Eterno Pai Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço Corpo e Sangue A alma e divindade De vosso muito amado Filho Nosso Senhor Jesus Cristo A expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue. A alma e a divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tendo piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tendo piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tendo piedade de nós e do mundo inteiro. Oh sangue e água portaste o lado aberto de Cristo, como fonte de misericórdia para nós, eu tenho confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.